A Cani é tudo bem? Todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu, hoje dados epidemiológicos mostram que todos, todos do mundo tem pelo menos ou tiveram um episódio de cárie. A gente tem aqui na UFABC algumas linhas de enfoco das lesões, então o primeiro seria o diagnóstico precoce. A gente tem a tomografia por coerência ótica, a gente faz um diagnóstico com uma altíssima resolução, em torno de 6 microns, utilizando laser no infravermelho, que também não causa nenhum dano ao paciente. Então a gente está utilizando o tomógrafo por coerência ótica, então esse daqui consegue ter uma penetração ótica no tecido em torno de poucos, um centímetro em média, mas ele permite uma resolução muito boa. Se a gente for olhar a olho nu, a restauração está super bem feitinha, como eu sei onde está incidindo, eu sei que isso daqui é uma restauração, isso daqui é esmalte humano e isso daqui é esmalte humano. E se a gente conseguir avaliar com mais detalhes, a gente vê que aqui existe uma linha, aqui e aqui a gente tem uma outra linha. Se a gente for utilizar a régua que está aqui, a gente está vendo que ela tem cerca de 3 micrômetros, isso significa que a restauração micrometricamente não está tão bem aderida ao dente como se pensava. Utilizando um raio X convencional, nós não temos sensibilidade para detectar esse tipo de fenômeno que está aqui, enquanto que no tomógrafo nós temos. Hoje a radiação X, aquela radiografia que a gente faz lá no dentista, ela tem uma resolução de 500 a 700 microns, ou seja, ela pega lesões grandes. Quando a gente está trabalhando com fluorescência ou a tomografia de coerência ótica, essa resolução aumenta para 6 micrômetros. Então a gente consegue diagnosticar lesões muito menores. O que isso implica? Quando você diagnostica uma lesão nesse âmbito, você consegue remineralizar sem tratar. Então você aplica, por exemplo, flúor ou você aplica a irradiação laser e você não precisa utilizar o desgaste, você não precisa utilizar a alta rotação, a turbina, o motorzinho de dentista, para poder fazer o tratamento. Então para a prevenção, a gente tem a irradiação com lasers em alta intensidade, que visam então fazer modificações químico-estruturais no tecido, também utilizando radiação não ionizante e visando um tratamento muito mais duradouro. Então como a gente muda o tecido, a gente consegue então ter uma eficácia muito maior no processo, a gente já viu na literatura. Então a gente está utilizando ali um modelo de um dente bovino e a gente, para fazer a avaliação, nós estamos utilizando uma câmera emissora no infravermelho, que é essa daqui, né? E aqui a gente tem o computador com o software associado. Então a gente vai observar durante as irradiações as elevações de temperatura que estão acontecendo durante o tratamento. Ela, nesse momento, ela está aplicando uma substância fotoabsorvedora, tá ok? Que visa justamente potencializar o efeito do laser sobre o tecido duro. Esse amarelo mais forte é a elevação de temperatura produzida pelo laser. E aqui, que estava bem aquecido, vocês vejam que a gente vê a dissipação desse calor. Se eu passar de 100 graus Celsius, eu já consigo ter ali uma redução da quantidade de carbonato, uma redução da quantidade de água. E, consequentemente, o tecido fica mais resistente a ácidos produzidos pelas bactérias da cavidade oral. E a gente também utiliza outras terapias para tratamento de lesões bem estabelecidas, que seria, então, a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é uma terapia que se baseia na aplicação de luz, sem utilizar uma quantidade de luz que promove o efeito térmico. E a gente associa a luz a uma substância que a gente chama de fotossensibilizador. É um corante que tem algumas características que, ao ser iluminado por uma luz com comprimento de onda adequado, ele vai promover a formação de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas são letais para as células. Essa primeira placa é do grupo controle, são as células que não passaram por nenhum tipo de tratamento. Cada ponto claro na imagem é uma unidade formadora de colônia. Então, é uma célula utilizada no experimento que deu origem a uma colônia de células. Com 30 segundos, a gente percebe que tem uma quantidade de células muito menor, mas ainda existem algumas células que sobreviveram. Já com dois minutos, a gente percebe que foi o suficiente para a gente inativar todas as células que estavam presentes na nossa suspensão. Quando a gente está falando em luz, a gente fala, por exemplo, a luz branca no convencional, essa que a gente usa para acender, ela é uma luz que não é coerente. Então, a gente fala que os fótons estão viajando no espaço, cada um de um jeito. O laser não. O laser é bem coerente, os fótons caminham em linha, em fase, todos ao mesmo tempo. Como se fossem soldadinhos marchando sempre a mesma perna direita ao mesmo tempo. Graças a esse aspecto da coerência, a gente tem a monocromaticidade, então os lasers têm apenas uma única cor. Enquanto que a luz, ela tem várias. Então, como a gente conhece esse comprimento de onda dos fótons, como eles estão viajando, a gente sabe a energia que eles têm, a gente consegue, então, prever a interação deles com os tecidos. No caso, a gente vai falar agora em tecido biológico. A interação da luz com os tecidos biológicos, ela não se dá de forma igual para todos os comprimentos de onda. A região do vermelho é a região espectral que é a maior penetração de luz dentro dos tecidos biológicos e a região do infravermelho também. Uma das vertentes do projeto é a gente diferenciar o estágio da lesão de cárie. Então, a gente foi lá e determinou os padrões espectroscópicos de cada uma dessas lesões. Ok, depois que a gente fez isso, então, fizemos um banco desse tipo. Então, olha, a gente consegue reconhecer que aqui a gente tem mais colágeno, aqui a gente tem DNA, aqui a gente tem alguma coisa de bactéria e tal. E aí, agora, a gente está desenvolvendo um software para que a gente consiga, então, falar, olha, esse tipo de padrão equivale a esse tipo de tecido que está ali. É isso que a gente quer mostrar para o dentista. Então, ele vai ver alguma coisa ali e a gente vai indicar, olha, isso você pode deixar, você chegou no limite bacana. Não, esse você precisa remover porque ainda está contaminado. O que a gente quer? Reduzir o número de intervenções cirúrgicas desnecessárias. Eu olhei para ele, não quis olhar para você porque senão esse cabuto está ali, né? Não, não quis olhar para você porque senão esse cabuto está ali, né?